Pois é, minha gente. Tá vendo isso aqui? É a triste realidade de nós, entregadoras. Você tenta ganhar um extra, você tenta agradar e é isso que você recebe. Tô fazendo entrega desde cedinho da noite e muitas entregas, ruas alagadas, ruas cheias de buraco, trânsito terrível e a cliente se acha no direito de jogar na sua cara um açaí, porque além da demora pro pedido chegar ainda derrambou um pouco então ela simplesmente decide que não quer mais o pedido e resolve arremessar em você então, assim eu tô tremendo porque eu tô com frio tô tremendo de ódio, de raiva, porque acho que a gente não chove tá vendo? Tchau! Tchau! Tchau, tchau.